São diversos tipos de bebidas, praticamente para todos os gostos. E neste calor, este empresário adianta que a procura cresce muito, e muito mesmo, viu? O carnaval para ele faz parte dos três períodos em que as vendas aumentam significativamente. São três períodos no ano que aumentam. O carnaval, ano novo, e o período no Rio Unino. O carnaval aumenta em relação a 40%. Os preços continuam, permanecem os mesmos, a gente não muda, só se tiver alteração mesmo, preço de fábrica. Em pleno verão, os ar-condicionados e ventiladores também são parceiros aliados para combater as altas temperaturas. E cada vez mais ganham espaço e destaque nas lojas. Outro segmento que tem aproveitado a estação é o comércio de roupas. Michelle é um bom exemplo de história. Ela resolveu recentemente entrar no mundo de vendas online. E na chegada do verão, investiu ainda mais nas roupas moda praia. O resultado foi 80% a mais nas vendas, acredite, viu? O negócio deu tão certo que ela precisou segurar os pedidos e assume. Não tem sentido a crise que tanto houve e fala por aí. A crise pra mulher eu digo que não existe. Porque a mulher nunca vai deixar de se arrumar, ela vai migrar. Se ela antes usava algo que custasse 100, ela vai cair pra 50. Mas ela vai continuar comprando. Agora a gente tem que unir qualidade, beleza e preço. E pichincha rola? Rola também, claro, sempre tem. A verdade mesmo, amigo, é que é preciso saber aproveitar bem as oportunidades pra faturar e viver numa boa em tempos de tanta recessão.